Vem dançar colado em nós Não tem coisa melhor que festa no interior Agarrado com a novinha Vai pra lá, vem pra cá A banda é essa, é animada Faz a galera dançar Eu bebo, caio e levanto Pra fora sem caldo espetinho Homem e mulher se pegando Festa na roça é assim Vem dançar colado em nós Piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor Que festa no interior Vem dançar colado em nós Piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor Que festa no interior Toca, toca raposão Pra tocar no paredão Isso é que é forró Isso é que é forró, vai Vai, vai Vem dançar colado em nós Piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor Que festa no interior Vem dançar colado em nós Piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor Que festa no interior Agarrado com a novinha Vai pra lá, vem pra cá A banda é essa, é animada Faz a galera dançar Eu bebo, caio e levanto Pra fora tem caldo espetinho Homem e mulher se pegando Festa na roça é assim Vem dançar colado em nós Piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor Que festa no interior Vem dançar colado em nós Piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor Vem dançar colado em nós Piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor Que festa no interior Vem dançar colado em nós Piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor Vai, morena, sacana! Isso aqui é forró! Simbora! Vai, morena, sacana! Segue o primeiro! Decola, se diz Trava na pose Chama no zoom, dá um close Vai, trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Vai, trava na pose Vem, vem, vem Pra gostar da sua brincadeira Você tem que tá preparada Mão no joelhinho Vai, senta com a bunda e trava Pra gostar da sua brincadeira Você tem que tá preparada Mão no joelhinho Vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho Caralho, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho Mão no joelhinho Vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho Caralho, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho Vai, senta com a bunda e trava Trava na pose Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close, vai, trava na pose Vem, vem, vem Morena sacana pra vocês Isso é que é forró, isso é que é forró Pra gostar dessa brincadeira, você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Pra gostar dessa brincadeira, você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, carai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, carai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Trava na pose, chama no zoom, dá um close, vai, trava na pose Chama-nos um, dá um close, vai, trava na pose Chama-nos um, dá um close, vem, trava na pose Vem, 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 trava na pose Chama-nos um, dá um close, vai, trava na pose Chama-nos um, dá um close, trava na pose Chama-nos um, dá um close, vai, trava na pose Segue o piseiro! Eduardo de Corações Chama! Decola CDs Ei, morena! Eu falei morena sacana! Segue o piseiro! Paredão Baromotos Se liga no meu som Que eu vou mandar Esse piseiro aqui Te faz querer dança Se liga no meu som Que eu vou mandar Esse piseiro aqui Te faz querer dança Dança sem parar Pra testar lá o mocotó Eu vim foi pra beber Azar, arrochar o nó Dança coladinho Toma banho de suor Futrica na moitinha Com a nega sem dó Esse é o meu piseiro Sinta só Dança! O dedo escorregue Fecha! Futrica na moitinha É massa Tem amor gostoso Vem que tô no fogo Ui é bom Doxa! O dedo escorregue Caixa! Futrica na moitinha É massa É amor gostoso Vem que tô no fogo Ui é bom demais Alô, Eduardo, divulgações Paredão do Liso Segue o piseiro! Se liga no meu som Que eu vou mandar Esse piseiro aqui Te faz querer dança Se liga no meu som Que eu vou mandar Esse piseiro aqui Te faz querer dança Dança sem parar Pra testar lá o mocotó Eu fui pra beber Azar, arrochar o nó Dançar coladinho Tomar banho de suor Futrica na moitinha Com a nega sem dó Esse é o meu piseiro Sinta só Barça! O dedo escorregue Caixa! Futrica na moitinha É massa É amor gostoso Vem que tô no fogo Ui é bom Barça! O dedo escorregue Caixa! Futrica na moitinha É massa É amor gostoso Vem que tô no fogo Ui é bom Barça! O dedo escorregue Caixa! Futrica na moitinha É massa É amor gostoso Vem que tô no fogo Ui é bom Barça! O dedo escorregue Caixa! Futrica na moitinha É massa É amor gostoso Vento no fogo, ui, é bom demais Railon, sonorização Chama Pra tocar no paredão Cebola Eita, sucesso, morei na sacana Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanquimbanca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanquimbanca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Essa vai pra todos os Cabeça Branca do Brasil Chama, não quiser Eita, nós! Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocinam churrasco e alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de poste, patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanquimbanca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanquimbanca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Mora em nossa cara Chama no piseiro Cabeça Branca Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocinam churrasco e alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de posto e patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanquimbanca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanquimbanca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Toca Raposão E Eternas Vai Morena Morena Sagana Segue o Cabeça Branca Eduardo Divulgações Paredão já tá ligado no interior Chama em umas novinhas pra curtir meu som Paredão já tá ligado no interior Chamei umas novinhas pra curtir meu som Dá uma tremidinha e desce até o chão Chama no piseiro esse mano, paredão Dá uma tremidinha e desce até o chão Chama no piseiro esse mano, paredão Dá uma tremidinha, uma reboladinha Paredão fizer que elas gostam mais Dá uma tremidinha, uma reboladinha Paredão fizer que elas gostam mais Dá uma tremidinha, uma reboladinha Paredão piseiro que elas gostam mais Dá uma tremidinha, uma rebaladinha Paredão piseiro que elas gostam mais Paredão já tá ligado no interior Chamei umas labinhas pra curtir meu som Dá uma tremidinha e desce até o chão Chama no piseiro em cima do paredão Dá uma tremidinha e desce até o chão Chama no piseiro em cima do paredão Dá uma tremidinha, uma rebaladinha Paredão piseiro que elas gostam mais Dá uma tremidinha, uma rebaladinha Paredão piseiro que elas gostam mais Dá uma tremidinha, uma rebaladinha Paredão piseiro que elas gostam mais Dá uma tremidinha, uma rebaladinha E a galera vem com mora na sacana, vai! Dá uma tremidinha, uma reboladinha na paredão fizer que elas gostam mais Dá uma tremidinha, uma reboladinha na paredão fizer que elas gostam mais Dá uma tremidinha, uma reboladinha daquele jeito Sérgio Piseiro Morena Sagana Alô, Yuri Praça, portadão do Maranhão, simbora! Morena, sacana, segue o prezeiro, segue o prezeiro E logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado E era você na outra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você, quando ele te vê faz Carulho E lá de coração cachorro, lá de coração Carulho E lá de coração cachorro, lá de coração Carulho E lá de coração cachorro, solta aquele Luizão E logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado E era você na outra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você, quando ele te vê faz Carulho E lá de coração cachorro, lá de coração E lá de coração cachorro, lá de coração E lá de coração cachorro, solta aqui no Ivão E lá de coração cachorro, lá de coração E lá de coração cachorro, lá de coração E lá de coração cachorro, solta aqui no Ivão Vai ficar no paredão Morena sacana pra você Sucesso Foi morena sacana Daquele jeito, daquele jeito Quando seu olhar cruzou por mim o lugar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um caminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto o seu amor Quando eu vi, foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Oh 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 Usou com meu olhar, tentei eu manter pra não me apaixonar, me apaixonar Perdi minha cabeça, amor, fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar, me entregar, quero tanto seu amor Quando eu vi, foi love, me entreguei no love, quero ser seu love Quero ter você, até o amanhecer, o clima que rolou, foi cena de amor Quero ter você, até o amanhecer, o clima que rolou, foi cena de amor Quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, foi cena de amor Quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Morena, sacana, pra você Morena, sacana, no pinheiro E até nós Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Embriagado, desiludido O som no talo Ouvindo o que eu faço Quando bate a saudade E até nós E toda vez que eu faço Eu já tentei do outro gole na bebida Eu já tentei do outro gole na bebida Eu já tentei do outro gole na bebida Alguém me fez Eu já tentei do outro gole na bebida 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 Alguém me fez Eu já tentei do outro gole na bebida Eu já tentei do outro gole na bebida E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor Eu não tô muito Eu não tô duvidando de você 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 A CIDADE NO BRASIL